A chanceler da Guiana foi recebida hoje pelo ministro das Relações Exteriores. Eles debateram os temas da agenda bilateral com ênfase em projetos de infraestrutura e cooperação técnica. Antônio Patriota destacou outros interesses na parceria da Guiana com o Brasil. Há interesse em compartilhar experiências sobre programas sociais, redução da pobreza, Bolsa Família Brasil Sem Miséria, e ela esteve no IPEA para conversas relacionadas à possibilidade do IPEA assistir a Guiana na elaboração de programas de desenvolvimento nacional, de gestão pública mais eficiente. Enfim, toda uma cooperação que o IPEA tem desenvolvido com vários países, inclusive a Venezuela, com muito bons resultados. Entre 2002 e 2011, a corrente de comércio entre Brasil e Guiana passou de quase 9 milhões de dólares para 35 milhões de dólares. E entre 2010 e 2011, o intercâmbio comercial entre os dois países registrou aumento de 26%.